Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Nando Mendes, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pés Interativo. Galerinha, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre resiliência e é o que nós precisamos aqui para o PES 2018. Galerinha, um comentário aqui no YouTube me chamou muita atenção, eu queria compartilhar com vocês. Por quê? Porque eu acabei mudando um pouco de opinião em relação a tudo que eu ando vivendo aqui de experiência no jogo. Mas Nandão, quer dizer que tudo aquilo que você falou sobre a Konami ali, você deixou pra lá, não acontece, mudou de opinião? Não, não em relação a isso pessoal, eu continuo pensando. Tudo que eu penso sobre a Konami, não vou mudar nada em relação a isso. Só que a minha maneira de pensar agora será diferente pessoal. Eu leio os comentários da galera, leio os comentários de todo mundo aí, né, que comenta. Infelizmente não dá pra responder todo mundo porque são muitos comentários, principalmente quando o vídeo gera uma tretinha, né. Quando o vídeo gera uma treta, galera, rapaz, meu trem fica feio mesmo, viu. É, muitos tipos de comentários de gente apoiando, de gente me xingando, né. Inclusive, por falar nisso, eu queria aproveitar a oportunidade pra pedir desculpas, né, a alguns inscritos porque vocês não estão falando com uma máquina, pessoal. Vocês estão falando com um ser humano, uma pessoa normal como qualquer um de vocês. É uma pessoa que erra, que falha. E nos últimos dias eu acabei respondendo umas duas, três pessoas de forma mais grosseira. Porque a gente perde a paciência por causa da forma com a qual as pessoas falam com a gente, né. Como se a gente fosse obrigado a engolir tudo seco por ter um canal no YouTube e tal. Então, às vezes a gente acaba respondendo, assim, com um pouco mais de grosseria porque a gente acaba perdendo realmente um pouco a cabeça. Porque terra sem lei é a tal das mídias sociais, né. A pessoa fala o que quer, entende o que quer, mas não gosta de ouvir o que precisa ser ouvido. Então, perdão aí pra galera que eu acabei respondendo aí um pouco mais grosseiramente, beleza, pessoal. Mas, enfim, como eu disse, eu andei mudando um pouco de opinião sobre a minha experiência com o jogo, pessoal. Depois desse comentário aqui, eu andei fazendo algumas considerações em relação à minha postura diante do jogo. Eu gostaria muito de passar isso pra vocês, pessoal. Gostaria muito mesmo de passar isso pra vocês. Vou colocar aqui o comentário e a gente vai lendo e analisando, né, pra ficar bem mais claro. E quem sabe você também comece a enxergar diferente, né. Quem sabe você também comece a enxergar o jogo de uma outra forma, assim como eu tenho tentado enxergar, beleza? Então, vamos lá. Eu concordei, assim, com 80% do que ele escreveu, né. Tive algumas coisas que eu realmente não concordei, mas vamos lá. Vamos para o que interessa mesmo. Então, vou colocar aqui o comentário e a gente vai lendo e comentando, tá bom? Vamos lá, então, pessoal. Bom, galera, esse aqui é o comentário, né, do Frederico Machado. Ele escreveu justamente assim. Não concordo com essa de jogo tem que te divertir. Cara, um jogo que você vai só ganhar e não passar raiva vai ser sem graça. Mais ou menos, cara. Você tem que se sentir bem jogando, né. E nem sempre só ganhar te faz se divertir, cara. Tem vezes que você perde e ri porque você sabe que você deu uma bobeira e você lembra que você pode ter uma outra alternativa. Mas nem sempre o jogo tem que se divertir com vitórias, né. Você tem que se divertir sabendo que você pode continuar jogando, jogando, que os únicos erros que você vai ter no jogo são por sua causa e não de um jogo que, teoricamente, parece que te dá o resultado que você quer. Mas, enfim, continuando. Peço é bom porque você batalha muito, passa raiva, tenta várias vezes até alcançar o objetivo. Ganhar campeonato, tirar jogador, atingir uma pontuação. Aí que tá o prazer. Cara, nisso você também tem razão, né. Você tem razão nisso sim, né. Realmente, o bacana do jogo é justamente você poder batalhar, passar raiva pra tentar tirar jogadores bons. O único problema disso tudo aí, que é o que nos causa muitas das vezes desprazer, é de que nem sempre, cara, a derrota ou a vitória vem pelo que você faz. Acaba que muitas das vezes a vitória ou a derrota vem porque você foi vítima de algum erro no jogo. De alguma coisa que aconteceu no jogo e você acabou perdendo o que você estava fazendo. É aquele velho caso dos jogadores desligarem, aí você joga o jogo todinho, o time vai fluindo bem, aí de repente os jogadores desligam, seu jogador, seu zagueiro, parece que não sabe onde vai a bola, você dá um passe, seu jogador fica esperando e o cara intercepta. Então, assim, quando o erro que acontece não é um erro que você mesmo cometeu, é um erro do jogo, cara, isso daí mata a gente de raiva, vocês sabem disso, né. Continuando, defeito infelizmente vai ter em todos os jogos, isso você tem que tirar da cabeça. Não, isso eu não sou, assim, né, bobo de pensar que nenhum jogo vai ter defeito, que todo jogo vai ser perfeito. Pra começar, tudo aquilo que é criado pelo homem é imperfeito, tudo aquilo que o homem coloca as mãos pra fazer tem suas imperfeições. Então, quanto a isso, isso não está na minha cabeça, amigo. Se você acha esse jogo manipulado, eu não vou discordar, mas o FIFA é muito pior. Então, eu não tenho uma experiência muito grande com o FIFA, mas eu tenho uma experiência, assim, de anos atrás, na qual eu não tinha tanto conhecimento em relação a isso, mas eu acabei jogando um pouco de FIFA também, mas ultimamente eu não tenho jogado muito. Eu tenho o FIFA que está lacrado até hoje, nunca abri para o PS4, né, para o Xbox One eu joguei, mas para o PS4 eu ainda não abri, porque eu vou tentar trocar ele em alguma outra coisa, né, porque eu só tenho o controle e tal. E acabou que eu não joguei, então eu não posso te afirmar quanto a isso, mas o que eu sei é que muitos youtubers de FIFA estão reclamando também do jogo, porque o jogo não é perfeito. No outro vídeo eu disse que a EA, ela identifica os problemas e tenta melhorar, tenta resolver, né, eu disse que ela tenta resolver, ela ao menos tenta, não estou dizendo que ela resolve, mas ela ao menos tenta resolver, diferentemente da Konami que vê os problemas e fecha os olhos, né. Vamos lá então. Então, paciência, foca nos seus objetivos independente das pedras que vão ter no caminho e ponto. Se você acha que tomou um gol que acha que foi ajudado pelo sistema, passa a treinar para fazer dois gols e ganhar a partida de qualquer jeito. Se você não consegue um jogador na roleta, tira no olheiro. É possível se destacar independente disso, tanto que existe Nego com 3 mil de pontuação e Nego com 400. Cara, isso aqui que ele falou aqui, mano, isso aqui mudou a minha forma de pensar, sinceramente, mudou a minha forma de pensar. Isso daqui é resiliência, é você pegar aquilo que te fez mal, aquilo que te fez ficar com raiva, que te fez teoricamente perder e fazer aquilo virar força para você continuar e você buscar as vitórias. Cara, isso aqui mudou a minha visão em relação ao PES e eu tenho tentado fazer isso, galera. Tenho tentado fazer isso e uma das provas que eu tenho tentado fazer isso é que eu saí um pouco do MyClub e fui jogar divisões online. Essas divisões aí que tem fora do MyClub, você já jogou isso? É muito legal, cara, que você joga com times normais. Vou mostrar para vocês aqui agora como que está a minha pontuação nas divisões online. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu só joguei 11 partidas, empatei a primeira e ganhei 9 partidas seguidas. 9 partidas seguidas! Chegou na décima partida, eu já com mais de 800 pontos, peguei um cara com 324 pontos e eu não consegui ganhar nesse cara. Depois de 9 partidas seguidas, ganhando de inúmeros jogadores muito bons, peguei um cara com 300 e poucos pontos e não consegui ganhar. Ficou 2x2, perdi a sequência de 10 vitórias consecutivas que seria, né? E empatei com esse cara. Não sei se isso acontece com vocês, não adianta eu falar que isso seria a Konami tentando dificultar para você não ter as sequências muito boas de pontuação. Não sei te falar se isso acontece só comigo ou com outras pessoas também. O que eu sei é que as partidas mais difíceis que eu encontro é a quinta e a décima. Chegou nesses múltiplos de 5 aí que dão pontuações maiores, eu sempre pego o nego difícil, cara. É muito complicado, tanto é que quando eu vou jogar essas partidas, já me preparo já para perder. Porque fica muito complicado. E nessa última partida, cara, eu vou falar um negócio para vocês. Eu tentei gravar aqui, mas eu não consegui gravar, porque eu estou apanhando um pouco ainda do PS4. Mas eu tentei gravar para mostrar para vocês, para o pessoal falar que eu estou chorando também, né? Por causa disso, mas eu queria mostrar para vocês o que aconteceu nessa partida e foi bem complicado. Então, existem outros modos no jogo que vão te fazer um pouco mais feliz no jogo, né? Fora o MyClub, porque realmente é o MyClub que te passa raiva. Não adianta, é o MyClub que te passa raiva. Então, beleza, vamos continuar aqui, galera, sabendo o que ele disse. Ele disse assim, olha, vou te contar o que aconteceu comigo. Digo, diversas vezes eu sinto que não consigo fazer um gol de maneira nenhuma, ou que não consigo defender, tirar a bola da área. O que eu faço? Redobro minha atenção, coloco na cabeça que a partir daquele momento estou jogando contra o adversário e contra o sistema, e foco em resolver o problema. Dá certo. Cara, sensacional, cara. Sinceramente, tudo é muito bonito, né? Então, a gente tem que lutar para isso realmente acontecer, cara. É isso aí. É isso aí. E ele continua. Aumentei minha pontuação e hoje estou quase no top 100 mundial. Passei a não xingar o PES mais e focar em alcançar os jogadores que têm pontuação maior que a minha. Não existe como se beneficiar nesse jogo. Pagar para ganhar ou coisa parecida. Então, todos os problemas que eu passo, os top players passam também. Cara, eu só não concordo com a parte que você disse que não existe como se beneficiar. Existe sim. Tem os laggers, né? A galera que usa aí artifícios para deixar a partida legada. Tem os caras que jogam com o time em pontuação fraca porque sabe que existe o handicap. Então, tem sim forma de se beneficiar. Mas o que você disse realmente é muito top. Parar de xingar e focar mais no jogo. E é isso aí. Continuando. Ou seja, se eles chegarem na pontuação 1000, 2000, 3000, eu também consigo. E vou batalhar para conseguir. Concordo que não se deve prejudicar a vida pessoal por causa do jogo. Então, passe a cobrar mais de você e culpar menos o sistema. Acordo também. Eu estou num impasse. Se eu realmente sigo isso, assim, a risca. Ou se eu deixo para lá porque eu não quero me envolver mais tanto com o PES. Vou continuar jogando. Eu acho que o que eu tenho feito ultimamente é... Naquele tempo que eu tenho para jogar, que eu acabo jogando, eu estou fazendo isso. Me cobrando, tentando achar os defeitos, as falhas. E tentando vencer. Tanto é que eu joguei aí, né? Venci nove seguidas nas divisões online. Justamente focado na vitória. Focado em ganhar. Focado no objetivo. Meu objetivo foi cinco vitórias consecutivas. Pronto. Fui lá. Ganhei. E subi bastante nível. Próximo objetivo, dez vitórias. Não deu certo. Mas passei do primeiro objetivo e acho que isso aí foi de grande valia para mim. E continuando. Você vai se divertir mais. Estressar menos. E evoluir muito o nível do jogo. Se quiser me adiciona. Minha PSN é FredMBH. E a gente troca umas ideias juntos. Valeu. Cara, eu que te agradeço. Vou adicionar sim na PSN aqui, com certeza. Agradeço por esse toque que você deu aí. Foi de muita valia para mim. Eu leio, sim, todos os comentários, cara. Leio todos mesmo. Alguns nos chamam mais atenção do que outros, obviamente. Mas tem comentários aí de gente que comenta no nosso canal aí. Comenta muito bem. Tanto esse mano que comentou aqui agora. Quanto o Francisco Assis. É uma galera boa, cara. É difícil ficar citando nomes porque... Acaba a gente esquecendo de alguém. Mas tem um pessoal muito bom que sempre está com a gente aí comentando. E sempre a gente consegue tirar algo bom dos comentários de vocês. Então eu agradeço muito, né? Por aqueles que nos respeitam. Respeita a minha opinião. Eu respeito a opinião de vocês. Então quando a gente lança algo aqui na rede, galera. É assim. Você tem o direito de falar. Eu tenho o direito de falar. Você tem o direito de discordar. Eu tenho o direito de discordar. Pronto. Simples assim. O que não pode faltar é o respeito. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido o motivo desse vídeo. Né? Eu não estou refazendo o que eu falei sobre a Konami. Não. Muito pelo contrário. Eu continuo tendo os mesmos pensamentos em relação a Konami. O que eu mudei foi a minha forma de enxergar o jogo. Isso aí está sendo muito importante para mim. Então a partir de agora... Não é que não vai ter mais vídeo de choro. Vai ter vídeo de choro sim. Eu vou tentar focar mais em me divertir. Em alcançar objetivos do que ficar apenas desmotivado, desanimado e triste com o jogo. Como eu estava anteriormente. Beleza, Fredão? Muito obrigado. Muito obrigado a cada um de vocês que perdem aí um tempinho comentando e assistindo os vídeos. Isso você não sabe o tanto que eu fico feliz quando isso acontece. E eu agradeço de verdade, de fundo do meu coração. Muito obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui com a gente no canal. Vou tentar trazer mais vídeos o quanto antes. O negócio está muito puxado para mim. Eu saio de casa às 7h30 da manhã para ir trabalhar. Vou direto para a faculdade depois das 18h. Minha aula começa às 18h40 e eu saio depois das 10h. Então para mim está muito complicado e muito puxado de poder ficar gravando o vídeo. Mas sempre que der, vamos trazer aqui algum vídeo para a gente estar interagindo de novo. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês também consigam olhar de frente para o PES agora. E deixem aí nos comentários se esse vídeo também te ajudou. Te ajudou. E deixem nos comentários depois também se isso fez algum efeito na sua vida como fez na minha. Beleza? Ah, já ia me esquecendo, pessoal. Tem um mano nosso aqui precisando muito de ajuda. É o mano Leo Chug. Ele tem um canal aqui no YouTube. Eu creio que muitos de vocês conhecem o canal dele. Sempre a partir das nossas lives, sempre a partir dos nossos vídeos. E acabou tendo um probleminha com ele aí que ele acabou perdendo o seu PS4 e sua televisão, né? Por alguns problemas. E a televisão ele acabou conseguindo recuperar. Mas o Playstation ele ainda está com problemas em relação a isso. Então vou deixar aqui no link... Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Para vocês acessarem lá os dados bancários dele. Se você quiser ajudar ele fazendo alguma doação. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. E passa lá, galera. O cara sempre nos ajuda. Sempre nos ajuda aí nos vídeos. Quem conhece o canal dele sabe que é um cara muito bacana. Então vai estar aí. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Eu sou o Nando Mendes. E esse aqui é o canal Pés Interativo. Um jeito diferente de falar de Pés. Um grande abraço para vocês, galera. Fiquem todos com Deus. E eu fui! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!